Pois é, Daílson, outra vítima de assalto compareceu aqui no plantão na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O mesmo é entregador de pizza, de pastéis também. Ele foi fazer uma entrega, de repente aconteceu o assalto, levaram a motocicleta, teve arma na cabeça e tudo mais. A gente não vai identificar, mas ele vai contar como tudo aconteceu nesse assalto, amigo. Como é que foi? Eu estava na pastelaria, quando o pedido do iFood foi chamado, a menina tirou o pedido e a rua era ali no Divinópolis, na rua da Casa Verde, por trás da rua da Casa Verde. Chegando lá, não encontrei as pessoas, encontrei a casa. Fui na casa, a casa fechada, o endereço lá já faz tempo, porque a casa não é abandonada, liguei para a pastelaria. Aí a menina disse, liguei para ela, liguei para ela, ela disse, vou sair. Não saiu, voltei para a pastelaria e disse à menina lá da pastelaria, eu disse, eu acho que isso é um trote. Aí ela foi e ligou para a moça que está aqui no pedido, Raquel, ela disse, manda ele vir que eu estou no final da rua. Quando eu cheguei no final da rua, me deparei com ela e o cara estava por trás da casa. Já foi anunciando um assalto, bora, bora é um assalto, pegaram a moto, levaram minha moto, levaram a caixa do pastel e os pedidos. Eu saí correndo, ele com a pistola, ela uma branquinha, meia fortezinha, cheinha, com um pincezinho na venta e ele um branquinhozinho, cabelo meio surfista. De repente chega aí esse pessoal, anuncia o assalto, levando sua motocicleta e outros pertences também, né? Com certeza, com certeza. Espero que a polícia agora corra atrás e em nome de Jesus vai achar, se Deus quiser ela. Ok, portanto, eu sou mais uma vítima de assalto, comparecendo aqui no plantão, na delegacia. É com você.